Quincopato, caro, barulho! Gente, aqui tem um encontro de pessoas maravilhosas. Quando eu conheci Carlinha, eu já vi que ia ter total conexão a proposta da cozinha-terapia com a proposta da tecnologia de saúde de Quincopato. Se eu gosto de saúde, se eu gosto de dormir bem, se eu não gosto de ser doente, então eu me uni à cozinha-terapia para manter tudo em dia. Ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação correta, vai prevenir com que você tenha doenças futuras. É unindo forças que a gente vai conseguir expandir e trazer o bem para o mundo. É a rede, gente! E a galera que vim para... E a galera que vim para...